Eu gostaria de parabenizar todos os secretários, todos os envolvidos e como é bom saber de todos os projetos que estão sendo construídos para nossas cidades. Mas, para que tudo isso aconteça, preciso mostrar para vocês alguns números, né? Porque se a situação da pandemia não estiver controlada, a gente não vai conseguir concretizar e não levar para frente. Infelizmente, a pandemia atrapalhou bastante o nosso planejamento, essa gestão em si, mas nós estamos conseguindo bem sim. Vou passar para vocês alguns números, inclusive até como prestação de contas, aproveitar essa oportunidade para que vocês possam visualizar hoje a situação atual do município frente à pandemia. Pode passar. Bom, primeiramente, não tem como falar de pandemia sem falar das vacinas, né? Graças a Deus, nós já temos indicadores que são muito positivos, mostrando a eficácia das vacinas. Então, hoje, Itapcirica da Serra, esse dado, né? Referente a sete dias atrás, a dez dias atrás, então, hoje os números já são maiores e nós tínhamos um total de 103 mil pessoas vacinadas, que é um volume extremamente expressivo, tá? As doses distribuídas frente a todos os municípios, que dá um total de 66,88% da nossa população imunizada. Lembrando que sábado nós vamos conseguir concluir pelo menos a primeira dose de toda a população adulta de Itapcirica da Serra. Isso é um avanço, isso é uma conquista e faz com que a gente chegue cada vez mais perto de concretizar todos os planejamentos, todos os sonhos, né? Que ficaram parados por conta da pandemia. Esses dados daqui, eles se referem à quantidade de doses aplicadas e aí nós temos um indicador bastante preocupante. Por quê? As pessoas que receberam a primeira dose da vacina e tiveram algum tipo de reação, o que é comum e até esperado, quando nós estamos falando de algum tipo de imuno biológico, essas pessoas demoram ou até não retornam para receber a segunda dose. Então, esse esquema vacinal, ele não fica completo. Então, é até a oportunidade de sensibilizar a população para que eles retornem aos postos de saúde para concretizar o esquema vacinal. É importante receber as duas doses da vacina, tá? Hoje nós temos um um percentual de 4,53% de pessoas que receberam a primeira dose e não voltaram para receber a segunda dose. Hoje a situação epidemiológica da nossa cidade... Desculpa. A situação epidemiológica da nossa cidade... GVE é o grupo de vigilância epidemiológica, tá? Então, aqui mostra todos os municípios da rede de mananciais, que é onde está inserido o município de Itapcirica da Serra. Então, nós temos um total de casos confirmados de 7.856 casos. Esses dados, eles divergem um pouco dos dados que nós apresentamos. Por quê? Quando esses dados chegam até o município, nós fazemos uma investigação, principalmente no que se refere a número de óbitos. Por isso que algumas pessoas questionam, né? Porque o número que nós apresentamos é diferente dos números que são publicados pelo Estado. Nós só oficializamos esses números depois que esses dados são investigados. Então, por exemplo, o número de dados, o número de óbitos no município, 442, frente ao Estado, e quem recebeu hoje o mapa que nós publicamos diariamente do número... que nós publicamos diariamente do número de... Aquele... Aquele boletim informativo está em 409 óbitos, porém, no Estado já constam 442 óbitos. A gente só aumenta o nosso número depois que esses óbitos são fielmente investigados e constatados que realmente eram moradores de Itapcirica da Serra. Então, existe sim um delay nessa informação, tá? Aqui, esse é um mapa, um gráfico desse ano, que mostra quão ruim foi o nosso mês de março e até a metade de abril. Foram meses assustadores, não só para nós, profissionais de saúde, mas para o Brasil, para a população em geral. Esse gráfico alcançou o número, né? Em meados de março e início de abril, foi o pior momento da pandemia. Desde o início da pandemia, em março de 2020. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí em uma decrescente com os menores números da pandemia. Então, no mês de julho, nós tivemos apenas, graças a Deus, 92 óbitos, tá? Se pensar que... Óbitos não, desculpa, casos confirmados. Se pensar que no mês de março chegou a 1.233 casos. Então, nós estávamos em um momento de transmissão de contágio extremamente alto. Que jamais, naquele momento, poderíamos estar fazendo planejamento de qualquer tipo de ação, né? Onde nós estávamos reforçando o isolamento, a importância do isolamento, do fechamento do comércio. Então, hoje, graças a Deus e a vacinação, nós já conseguimos fazer planejamento para que a nossa vida possa voltar, não no total, mas se aproximar da normalidade. Pode passar. Em Tapsirica da Serra, a quantidade de óbitos, justamente, né? Naquele período lá, entre março e abril, nós tivemos aquele aumento, aquele pico. Junto com a confirmação dos casos novos, nós também tivemos o aumento, né? E não só o aumento, mas onde foram... Fugiu a palavra. Onde aconteceram o maior número de mortes. Foi justamente em abril, que foi o pior momento da pandemia. A segunda onda. Então, a gente veio de janeiro com 14 óbitos, fevereiro, 16 óbitos, março, 47 óbitos, abril, 67 óbitos, maio, 53, junho, 16, e em julho, 10 óbitos constatados. Se já está aqui, é porque foram investigados e realmente foram óbitos de moradores de Tapsirica da Serra causados pela Covid-19. Continuamos, acho que no início do ano, né? Nós estivemos aqui, eu tive essa oportunidade, tive a oportunidade de fazer uma apresentação, esse dado não mudou, tá? As mulheres continuam se contaminando mais, até pela exposição, pelo trabalho que a mulher desenvolve e porque a mulher está mais presente no mercado de trabalho, tá? Pode passar? O cinto, acho que está aqui. Porém, as mulheres se contaminam mais, mas os homens morrem mais. Por quê? Os homens, eles buscam o tratamento de saúde, eles buscam os serviços de saúde tardiamente. Então, geralmente, quando esses homens buscam atendimento, eles já estão numa situação de maior agravamento da saúde, né? Então, consequentemente, a chance de vir a óbito é maior. E também é levada em consideração as comorbidades, né? Então, quanto mais comorbidade a pessoa tiver, maior é a chance de óbito. maior índice de contaminação continua com a população de 31 a 40 anos, né? Esse é o público mais acometido pela Covid. É um público que está no mercado de trabalho, é um público que acorda cedo, pega ônibus, metrô. Então, consequentemente, é o público que mais está se contaminando. E agora, a idade, a faixa etária dos óbitos, né? Em março, não me lembro bem se foi em março que nós tivemos aqui, que essa faixa etária era a população acima de 80 anos. E isso hoje caiu, né? Então, hoje a população que está entre o maior número de óbitos é a população de 61 a 70 anos de idade. Agora, a gente vai ver as comorbidades. Então, as cardiopatias, as doenças do coração, as diabetes, seguidas da hipertensão, né? Então, são os pacientes que apresentam maior risco quando são acometidos pela Covid-19. E aí também nos surpreende o gráfico de pessoas sem comorbidade. Então, nós também tivemos um número expressivo de pessoas que faleceram sem ter nenhum tipo de problema de saúde. Ou que, pelo menos, não foi relatado durante o período da internação. Porém, se está aqui, foi feita uma investigação e realmente essa pessoa não possuía nenhum outro problema de saúde. que nos surpreende essa informação. Então, eram pessoas saudáveis que não resistiram à infecção pelo coronavírus. E aí nós fizemos, recentemente, alguns planos de ações para o município, para a saúde de Itapcirica da Serra, porque precisamos nos adequar conforme o momento epidemiológico que estamos passando, né? O horário de vacinação nos postos de saúde, o que é motivo de bastante crítica, de bastante reclamação, que é das 8 às 13 da manhã. Em alguma fala, alguém relatou sobre as outras doenças. E é isso. As outras doenças não desapareceram para o Covid chegar. Nós continuamos com o câncer, com a diabetes, com a hipertensão, com o pré-natal, com a sífilis. O posto de saúde não vive só de vacina. O servidor que aplica a vacina, e é uma vacina burocrática, grande parte das pessoas que estão aqui já tiveram a oportunidade de trabalhar na vacina, no drive lá comigo. E vocês sabem o quão burocrático é preencher uma ficha dessa vacina. O servidor que faz o atendimento é o mesmo que preenche a ficha. O servidor que aplica a vacina é o mesmo que faz o curativo, que mede o bebê, que pesa gestante, que vê a pressão arterial. Então, o posto de saúde não vive só da vacina. É importante que esses profissionais também deem continuidade nos outros atendimentos, porque nós não podemos negligenciar as outras doenças que continuam existindo. Nós temos pactuações com o Ministério da Saúde, nós temos metas para serem alcançadas e indicadores que precisamos alcançar. Então, nós temos hoje uma questão gravíssima da sífilis neonatal, que já não tínhamos mais histórico. Então, a gente tem uma questão que as pessoas com medo de buscar o serviço de saúde acabaram não fazendo as consultas adequadamente. Aquela concentração no Covid, focando no Covid, acabou deixando de ser feito exames que eram obrigatórios. Então, a gente começou a perceber o aparecimento de outras doenças que tínhamos sob o nosso controle. Então, nós sabemos, sim, claro que seria muito melhor que vacinássemos o dia inteiro de domingo a domingo. Porém, nós não temos RH suficiente para isso e nós não podemos negligenciar as outras doenças que continuam existindo. e a gente, neste momento, tem um gráfico um pouco mais para frente, nós conseguimos focar na prevenção. Quando a gente fala de prevenção, é claro que a gente fala da vacina. Com certeza, já repercutiu a questão do fechamento dos centros de referência do Covid e mais para frente eu vou mostrar que fizemos isso conscientemente e com os números que nós alcançamos de segunda até hoje foi outra decisão muito assertiva da saúde. Hoje, nós conseguimos migrar de um centro de referência onde nós estávamos tratando a doença, hoje nós estamos com este mesmo espaço, porém, focando na prevenção, aplicando a vacina. Porque é o que tem efetividade, o que nos fez chegar com esses números e que esse gráfico fosse decrescente dessa maneira. Aos sábados. Não preciso nem falar dos sábados, né? Que tem sido um sucesso. Graças a Deus. É muito corrido, é muito desgastante, mas é muito satisfatório. Quando a gente encerra o drive-thru e nós fazemos a contabilização das doses aplicadas, né? 1.400 doses, 1.000 doses, 800 doses. Está todo mundo lá muito esgotado, mas o sentimento de satisfação é enorme. E saber que em tão pouco tempo a gente conseguiu alcançar tantas pessoas. E aí, também, um pouco mais para frente, eu vou conseguir mostrar o resultado disso. o drive iniciou há pouco tempo. Começamos com o drive quase que dois ou três meses após a iniciação da vacinação no posto de saúde. E hoje, o drive, funcionando apenas no dia de sábado, já conseguiu alcançar números maiores de que algumas unidades de saúde que vacinam a semana inteira. Então, outra decisão acertada. continuar seguindo o cronograma do Estado. Isso nos fez na última reunião que aconteceu no mês 7 junto com o Estado. Itapcirica da Serra foi o município que mais vacinou, que mais fez a primeira dose. Nós não fomos desabastecidos em momento nenhum. em momento nenhum faltou vacina no município de Itapcirica da Serra. Isso porque nós cumprimos fielmente o cronograma do Estado. Recebemos inúmeras solicitações, inúmeras indicações pedindo para priorizar algum grupo, pedindo para ver com carinho alguns outros profissionais, mas nós optamos por seguir o programa de imunização, a nota técnica do Estado. E isso fez com que o município não fosse desassistido. Não faltou vacina. Aqui seria um recado a questão da obrigatoriedade do comprovante de residência que muitas pessoas também nos questionam. Assim como eu falei que no município de Itapcirica da Serra não faltou vacina, nos nossos municípios nos municípios vizinhos faltaram. Então, essa população tende a migrar para onde tem. Percebemos, sim, muitas pessoas que vinham de outros locais tentassem imunizar aqui porque no município deles, vizinho, estava faltando vacina ou, como estamos com as vacinas em dia, nós conseguimos avançar e alguns municípios ficavam para trás. Então, as pessoas tendiam a vir buscar a vacinação nesse município. Então, a obrigatoriedade do comprovante e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri